Um, dois, três, quatro. No episódio de hoje. O que é aquecimento global? Você com certeza já ouviu falar do aquecimento global. Mas sabe o que ele é? O aquecimento global é o fenômeno do aumento da temperatura na Terra, causado pelos gases poluentes produzidos por nós humanos. Esses gases aumentam a temperatura, se acumulam na atmosfera e retém o calor do Sol. Isto é, seguram por muito mais tempo esse calor na atmosfera. O aquecimento global causa as chamadas mudanças climáticas, responsáveis por incêndios nas florestas, derretimento de geleiras, furacões, entre outros problemas. Todas essas coisas prejudicam a nós e a todos os seres vivos do planeta. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima! Bem-vindo até o próximo! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma